Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui hoje nesse domingo, pessoal! Domingo nublado, ó! Um pouco de serração ou maresia, não sei. Tá friozinho, o solzinho tá escondido, né? Hoje é dia 2 do 7 de 2023. Agora são 9 horas e 24 da manhã deste domingo. Estamos passando por aqui pra informar como ir na Festa do Peixe. Então, bom dia aí, Silvio! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bando? Sejam todos bem-vindos ao canal, pessoal! Canal Sandra Bandeira Família e Natureza. O Silvio também tem dois canais, né, Silvio? Sim, pessoal! Silvio Segredos da Oficina e Silvio Traíra é Movimento. E o meu irmão fabrica iscas artificiais para atrair aqui a turma ou isca? E tá o Nolan também! Dá um oi aí, pessoal, Nolan! Oi, pessoal! Para, Silvio! Tem que parar aqui pra dar tempo, pessoal! Dá um oi, seu Nolan! Oi, pessoal! Tem canal, Nolan? Sim, é Nolan Cria-Figadinho! Então tá bom, pessoal! Seguindo aqui o vídeo... Desculpa a brincadeira aí! É pra alegrar, né, Silvio? Sim, com certeza! Agora a gente vai pegar ali a direita, né? Já tá uma placa ali já, ó! Tramando aí pra direita... Porto Alegre e Osório vai reto! Então, quer dizer, quem tá vindo de lá, no sentido de Osório, pra mandar ir, Osório, Porto Alegre, vai passar por aqui, ó! Saiu da Freeway, né? Ou de lá pra cá, ou da 101, da onde for! Vai vir reto! Também dá pra seguir pelo mesmo caminho! Aí vocês vão pegar aqui a Avenida... Fernandes Bastos! Já vão chegar aqui e já vai ser a Avenida Fernandes Bastos, ó! Aí vocês vão ir reto! Reto? Só reto? Até a placa lá, até a sinaleira, né, Nogu? É! Até a segunda sinaleira? É segunda? Acho que é terceira! Terceira, agora botaram mais uma, né, pessoal? Isso! Agora colocaram mais uma sinaleira! Na terceira sinaleira... E é que é pra... Então acho que é na quarta! Vamos ver, vamos contar junto! Não, mas antes só não tinha duas! Agora colocaram mais... Não, era três que tinha! Hã? Era três? Tinha três, tinha aquela da igreja do posto... A lá de cima do... Pé do 99 e a do centro! Agora colocaram mais aquela da frente! Nós vamos ter que passar por quatro? Vamos ver, pessoal! Vamos ver aqui, ó! O vídeo aqui vai falar a verdade! Vai ver duas daqui! Né? Sim! Vamos ver! Ali já tá a placa, ó! Feça do Peixe, do dia 29 do 6 ao dia 23 do 7! Bora lá, pessoal! Vai ser 9h30 agora, né? É 100! É, agora é 9h27 da manhã! Vai estar chovendo? Vai começar a chover? Ó! Eu acho que não! Acho que é só da... Passou debaixo de um fio, alguma coisa! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Vamos ver se é quando... Só quando tem carro, né? Que ela chega... Não, vai diminuindo ali, ó! Não existe! Não tem onde eu ver! Agora o Tupo vai! Valendo! Vai! Senta o pé! Lembrando que aqui é a Avenida Fernandes Bastos, né, pessoal? Ah, é pior, pessoal! É quatro sinaleiras mesmo! Agora me veio as quatro! Ó, duas! Era a 13, então o que tinha, colocaram aquela ali que a gente passou, agora é a nova! Do outro lado tem uma e duas! Não, o tio falou certinho, falou certinho, quem é? Não, não é pra contar dos dois lados, só do lado! Ah, tá! Sim, só aqui preguizinho, né? Sim, o meu número já tá contando a do outro lado! Tá aí dá oito! Tá aí dá oito! Não, é só quatro! Quase tal, pessoal! O povo tá tímido ainda, né? É, lá como vocês podem ver, ó, o céu tá bem, todo nublado, bem, bem, bem mesmo! Não é parcialmente! A gente olha que baixar a seleção, o céu é um solo forte! Já tá aberto, já, ó! O Macromix, já! O Macromix! Tá vazio, é mesmo, já! Ó, é, Nola, tem gente no estacionamento! É! Tem, eu não posso virar, pessoal, senão, hein, passa tudo aqui, ó! Isso que é a terceira, né? É! Essa é a terceira! E a quarta? É a dos R$1,99, ó! Ah, também nesse mesmo vídeo, daí a gente vai fazer, vindo lá do centro pra cá! Também pediram, né, o pessoal pediu aí pra mostrar! Sim! Do centro de Tramandei pra festa do peixe! É, daí a gente vai fazer a volta lá pela ponte, né? Isso! Como se estivesse vindo, hein! E vamos mostrar daí! Tem novo aí, pessoal! Tem, pessoal! Tem nowidade do canal! Tem, pessoal! na porta vocês querem participar também, né? a pretinha quer participar nem que seja os barulhos dela pra vocês deixarem o like aí olha, já aproveita essa oportunidade viu pessoal, como não é oportunista obrigadão aí pessoal pelos comentários lá que foi feito ontem obrigado mesmo tem gente nova chegando tem uns que pediram pra gente fazer uns vídeos, a gente já tem vídeo no canal da nova tramanda aí, mas a pedida a gente vai fazer de novo vai dar uma passeada lá por dentro dos bairros isso, daí já fica atualizado é, daí já fica atualizado que tem pessoas que tem daí pessoal, não cortou na manhã aqui já pega pra pista da esquerda já vem na pista da esquerda tem aquela sinaleira lá tanto pode entrar aqui como pode entrar lá no Bradesco tem duas entradas aí sim, só que eu quero explicar da sinaleira aqui aquela da esquerda ali é pra te fazer a conversão pra esquerda mesmo é pessoal a da esquerda quer dizer bem pertinho aqui a sinaleira o poste ali não é de cima não é de cima a lateral ali a que tá do ladinho daí vai ter aquela placa ali já pra virar a esquerda daí tu te liguei pela aquela sinaleira ali e a de cima é pra ir é a 32ª festa nacional do peixe já tá setinha mandando entrar ali ali abriu abriu sonho reto e nós vamos converter aqui a esquerda ó pessoal a esquerda lá no final dessa avenida aqui que eu tô com o Rubemberto parece que ela é Rubemberto é a mesma do nacional né acho que atravessa pra cá é a avenida Rubemberto isso vem aqui pra estacionar se tu quiser ir de a pé né o debate essa grita que vai ficar longe é por aqui ó aqui sempre tem lugar você já que tá bem cheio mesmo outra parca ali ó pessoal da festa e aqui onde tá esses caminhões aqui aqui tá a festa é a entrada uma das entradas que pode entrar por aqui é tem estacionamento também ali dentro tem estacionamento aqui fora eu acho que ele vai dar é eu acho não vai não sei aqui é estacionamento daí pessoal se tu quer guardar dentro do do estacionamento também tem estacionamento nas casas ó é as casas também locam né pra se tu guarda aí é como se puder pagar aí sei lá é quanto é que é L10 5 15 paga que o pessoal fica cuidando né é mais seguro também tem essa parte aqui do estacionamento no fim da rua ali já é a lagoa também e a festa que eu deixei com esse pavilhãozão lá antigamente dava pra dobrar a esquerda aqui é agora já não dá então agora vamos até aqui vamos até o Bradesco e entramos que é a NASA americana ali pra mostrar o outro lado e como assim vamos até na Fernandes Bastos lá é não é foi pedido aí dos inscritos pessoal que a gente fizesse aqui como se fosse o portão lateral da festa do peixe entendeu pessoal ali é onde a gente foi e o estacionamento também tá ali é e agora a gente vai na frente na entrada da principal que não pode dobrar a esquerda tem que passar reto no caso é no caso a gente vai fazer como se estivesse aqui nessa sinaleira indo pro centro né é no caso só que tem que converter tem que fazer o retorno aqui seria Fernandes Bastos aqui a avenida Rubemberto vou pausar aqui pessoal um pouquinho que tem um conhecido nosso aqui que quer falar com o Silvio então tá pessoal nós tava aqui falando com o Duda da oficina aqui do seu da mecânica Toninho Toninho entrar manda aí na Rubemberto e vamos fazer o trajeto então se estivesse vindo reto é ali é Fernandes Bastos é ali é Fernandes Bastos lá no fundão dessa rua a gente já teve agora com vocês que é a festa do peixe o estacionamento é que ela tem dois lados agora a gente vai mostrar meio que tipo a entrada principal ali a do portão isso do portão fala alguma coisa aí pra nós está tão quietinho está pesquisando alguma coisa vê coisas novas e tal nós temos que falar porque tem uma música ali nós não podemos deixar dar direitos atoriais né Silvio mas tá muito baixinho tá muito baixinho não tá muito baixo e às vezes nem pega aqui é daí não complica a gente está escutando daí não se não complica assim que oitenta e sete ali o combustível subiu subiu ontem a gente esteve aqui pra vamos pegar a direita como se tivesse atravessado da sinaleira reta não tivesse feito nós estava vindo de lá atravessamos como se tivéssemos atravessando reta a sinaleira sem pegar a esquerda e vai reto daí não entra a esquerda continua reto até aqui a esquina vai ter o Bradesco vai ter o Bradesco e vai ter as lojas o ponto de referência né a Delta Sul ó mas abre o Bradesco e as americanas daí vocês convertem a esquerda de novo é bem fácil ó lá tá a entrada da festa do peixe a gente veio aqui pra mostrar pra vocês tudo aqui tem estacionamento pra colocar só que depende do horário é pra plantar o fervo mesmo aqui pessoal praticamente não encontro lugar é mas tem todas essas ruas laterais aqui aí que tem estacionamento também tem rua lateral tem gente chegando aqui já isso e muita muita casa também aqui aluga o pátio né pra colocar os carros então a gente não vai ir até lá é claro né mas tem uma rua mais próxima lá né não tem mais uma lá ó pessoal então daí aqui ó lá tá a placa ó é a entrada ó daí aqui do lado ó tem o estacionamento como vocês podem ver lá é a entrada e aqui é onde tudo acontece daí o pessoal entra lá dentro tem o show né tem tudo tem tainha assada tem aqueles morangos é o ano passado a gente mostrou tudo quem quiser ver nos vídeos aí o que que tem tem várias feiras também lá dentro o pessoal se reúne né eu acho que tem até de outros lugares né pra colocar ali agora nós vamos vir lá do centro pra cá é tá continuando a minha curiosidade né o pessoal vocês sabiam que existe uma minhoca que vive no mar gigante uma minhoca gigante e e vocês sabem o que ela come ela come assim quando sobra alguma coisa de algum animal assim que ele comeu e daí ela come a carcaça e quando algum bicho ameaça ela ou tenta morder ou alguém toca nela ela joga como se fosse um gel assim sabe isso uma vez usou pra assim um peixe foi morder ela e daí ela soltou e sufocou o peixe ela é bem malvadinha não sim bem malvadinha mesmo né não sim e daí aquele gel muito grudento parece uma gelatina assim é não e uma vez um caminhão desses bichos ó pessoal que a gente tem por cento a trama dele que é fazendo desbaste de novo por causa é daí a gente vai fazer só um pouquinho agora a gente vai fazer o centro lá né é e agora na direita no centro é aqui aqui já é o centro pelo menos pra pessoa ter eu não sei de onde que ela tá vindo pois é pra ela poder se guiar no caso eu tô aqui na na vinda da igreja tá então a gente vai fazer a volta agora na na ponte ali vai voltar pode ser na ponte pode ser na vinda da igreja vamos passar na ponte pessoal dá uma olhadinha no mercado também ele já é a ponte sim nós já estamos 16 dias a direita ali pessoal já é aquela praça de alimentação que tem bem no centro de tramandaí ali no caso aqui é a praça da Tainha do chafariz da Tainha ali é a avenida da igreja aquela direita só que a gente vai ré vamos passar pela ponte aqui pro pessoal ver como é que tá o movimento do ventinho da ponte aqui oito as pescas da sardinha não tem o ventinho ó a água do rio tá paradinha paradinha o sol começa timidamente querer sair de trás das nuvens ó lá o clarão lá no roubo do edifício já estamos em bé agora pessoal não estamos mais em tramandaí aqui em bé a gente manobra na roupa pegar essa pista de cá já fica mais fácil aí a ponte ó linda maravilhosa maravilhosa uma garça ali também lindona pessoal aí ó só na sardinha cada um com seu baldezinho aí levando sardinha pra casa ó pessoal não é naquela pista do meio da esquerda lá lá o centro de tramandaí é emancipação emancipação aí tá faz de conta que vocês estão no centro quem pediu pra fazer esse vídeo ah eu quero ir na festa da Thain então tá se tu tá na Fernandes Bastos né vai bem reto 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 até chegar nas americanas nas americanas não sei como é que fica isso aqui tá é frouxinho ele dá um soco no celular não sei se você não sente no vídeo no vídeo não tem assistido os vídeos é pessoal a gente tem se esforçado se o comprou um limbo bom quebrou comprei um outro melhor a gente não se adaptou não se adaptou não consegue o bicho tem vida própria é todo desregulado se o regula aí não adianta aí gerava estresse tem que ter paciência pra lidar com ele ter dedicação então tá pessoal quando chegou aqui tem a Bambi a esquerda e a direita vai ter o Bradesco o Bradesco e as americanas daí tu converte entra nessa rua e onde entrou ali o carro ali onde entrou o carro ali a gente não vai entrar ali agora porque a gente entrou ali entendeu porque a gente veio lá do lado de lá daí entra ali e tá ali a festa do peixe acho que é isso aí quanto tempo tem de vida a tempo de ir na beira do mar uma salmada pro pessoal tá 20 minutos 20 minutos não tá bom então tá pessoal vamos encerrar esse videozinho aqui né tá tem que contar essa história dele sim e daí pessoal aquele aquela minhoca gigante uma vez um ele estava levando elas pro mar né tava cheio de um caminhão cheio da água e elas junto daí eram dois caminhões e daí caiu os dois caminhões e foram tudo aquelas aqueles gel assim gelatina por tudo mas isso aí é verdadeiro é é de verdade é real é real então acho que o Malu vai estar contando coisa história de pescador então tá vamos encerrar o videozinho então então antes de finalizar esse video pessoal uma outra dica aqui rápida na finaleira ó entrando aqui para a festa do peixe né mostrando aqui a rodoviária nova pra vocês então tá ó é lá a festa do peixe que a gente teve agora há pouco estudecer da rodoviária ali eu não posso entrar porque é contramão a esquerda é ali é proibido entrar lá a nova rodoviária de tramão daí agora tá ali pessoal ó desce bem pertinho da festa do peixe ó lá tá o ônibus entrando lá na empresa desceu da rodoviária pega pra esquerda primeira esquerda e vai sair na festa do peixe é mais uma informação é isso aí pessoal agora sim espero que vocês tenham gostado do vídeo né a gente fez com carinho procurou detalhar né é o que vocês pediram aí brigadão pra vocês pessoal e aí quando esse vídeo hoje agora hoje então tá pessoal um ótimo domingo pra vocês e Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus dá um tchau aí pro nosso tchau pessoal e muito obrigado por tudo quanto você é verdade gratidão os curtidos os comentários os compartilhamentos né aos novos inscritos nos canais é um abração pra vocês aí pessoal muito obrigado aí pessoal do canal da mãe tá indo lá no meu canal pessoal do meu canal tá indo é verdade gratidão vão lá e comentam né os vídeos ajuda muito é isso aí ótimo domingo pra eles né Silvia agora o Nolo vai se despedir né Nolo sim tchau pessoal também não se esqueça de dar o like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar e o sininho vai dar uma notificação pra vocês tem novos vídeos então tá bom pessoal é isso aí tá pra falar mais alguma coisa não eu fiquei curiosa de uma coisa então e as gosmas que as minhocas derramaram lá machucou alguém não só buscar a maneira que deve escorrer escorrerão lá então tá pessoal então até o próximo vídeo tchau pessoal